É, cara, o MC Gui realmente comprou o discurso do Gabriel e os dois tão jogando juntos mesmo, porém, o jogo do Gabriel é horrível, cara, e o MC Gui acabou de comprar uma marmelada, cara. O que que aconteceu, cara? Tá ele e o Gabriel falando mal do cowboy, eu acho injusto. E você? Vamos lá ver, cara, por que não fala mal do cowboy na cara, né? Tem que ficar falando pelas costas, eu não gosto disso, mano. Chega na cara e fala, pô. Vamos pra mais um vídeo, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Olha lá! Não vai, não vai, não vai ter, tipo, pode ser que ela achou ruim, fama, não sei o que, mas a gente, ela tá ligado. Parça, o cowboy comigo, desde manhã tá difícil de lidar, tá ligado? É poucas ideias. É ele mesmo se ligou, mano. Ele vai ver isso aí, tá ligado? Tá poucas ideias. Mas a questão é essa. A questão é o que você puder fazer. Bruna, eles sabem que a gente sabe de alguma coisa. É ele que tá se entregando, sabe assim, Bruna, o meu ponto de vista. Não sei dar algum bagulho. Nossa, nada a ver, cara. Esse pessoal tem muita pira, mano. O cowboy só tá tentando, né, fazer o que o MC Gui fez, mano. Tratou o cara mal nas festas, mano. Se você viu a festa de ontem, o cooler de ontem, cara, você viu que o Gabriel e o MC Gui trataram o Gustavo, mano, de uma maneira mó chata, mano, mó antipática. Coisa de o Gustavo quase querer falar alguma coisa, tipo, olhou e ia falar alguma coisa, mas os caras deram a volta e continuaram andando, mano. Tipo, fingiram que o cara nem existia, mano. Aí o cara hoje acorda e fala, beleza, mano, vocês vão me tratar assim, eu também vou fingir que esse pessoal não existe, mano. Por quê? Eu vou ficar correndo atrás dos caras que tá querendo me oprimir aqui no game, mano? Ah, tomar banho, velho. Agora e se esse cara quer meter essa de que, ah, é poucas ideias, não sei o quê? Oi, MC Gui. Mano, tu é cobra, hein, rapaz? Falar pra você, mano, duas cobras ali, mano. Nossa senhora, velho. Eu não encaro a Bruna como uma cobra, eu encaro a Bruna como mente fraca, velho, porque eu esperava mais dela e ela tá seguindo o jogo do Gabriel. Acredito que depois dessa semana que o Gabriel sair, ela vai se reconstruir, vai se estruturar e vai voltar pro play da horinha, cara. Eu acredito ainda na Bruna. Vamos com tudo, Bruna. Vai que você consegue virar esse jogo aí. Continua com a Larissa. Larissa joga bem pra caramba, velho. Larissa Fred, mano. Vai nesse trilho que você vai longe.